Música E aí galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem! Eu hoje venho, gente, com a coisa que eu mais amo fazer, que é responder uma tag Gente, quem me taguiou foi o Léo King Ah, ele é um querido, gente Léo King, logo de cara, assim, primeiro, eu vi um potencial nele Gente, eu tenho um... se eu fosse uma... Ai, como chama, gente, quem procura talento? Ai, eu queria ganhar dinheiro com isso Porque, assim, tem pessoas que só de você assistir O primeiro vídeo da pessoa, de repente, não tá editado Tem um monte de detalhezinho, assim Então, num bate-papo no Face Ou no primeiro vídeo que eu vejo Eu já sinto um faro ali Falo, gente, essa pessoa tem tudo a ver Ela pode não crescer hoje, pode não crescer amanhã Mas essa pessoa vai ser sucesso E isso é muito legal, assim E eu gosto de fazer amizade, eu sou assim mesmo E vocês já sabem Então, sem mais delongas, roda a vinheta Tchau, tchau, tchau Olha, pessoal Eu amo responder tags Se você quer me taguear Eu posso não responder imediatamente, tá? Eu já disse pra vocês Que eu tô tendo problema com o celular Com a câmera Ah, há uma conspiração Mas não há mal que dure para sempre, né? Eu quero até comentar O Léo falou muito no vídeo dele Sobre Deus, né? E que às vezes A gente acha que pequenas coisas A gente não deve pedir a Deus Mas sim, devemos pedir sim Se estiver de acordo com a vontade dele, né? Se é uma coisa boa Você não está prejudicando ninguém Pode ter certeza Ele vai te ajudar Ele vai te apençoar E depois eu vou deixar o link Do Léo respondendo a tag Vocês vão ver do que eu tô falando, né? Nada como vocês ouvirem da boca dele mesmo E vamos começar? Senão esse vídeo vai ficar de que tamanho, né? Beleza? E a primeira pergunta Tá aqui a minha colinha, né? Até que se chama Dono de casa Por que dono de casa? Porque podem responder Mulheres e homens, né? Então quando uma mulher ou um homem Responde Se usa o termo masculino, né? Beleza? Então vamos responder A primeira pergunta Qual a fazer doméstico Você mais gosta de fazer? Olha, gente O que eu mais gosto de fazer é caminhar É... Eu gosto muito, assim É, uma hora sai uma porcaria Outra hora sai ótimo Mas mesmo assim Eu agradeço a Deus Por ter o alimento pra fazer E até mesmo pra testar Lavas receitas Então esse é o meu afazer preferido A número dois é É... Qual o afazer doméstico Que você menos gosta? Gente, o que eu menos gosto de fazer É passar roupas Primeiro porque Eu gostaria que a roupa ficasse Passadinha do jeito que eu passo E... Na hora de guardar Ou de quem vai pegar a roupa No guarda-roupa Dependendo da forma que se pega Amassa tudo Né? Então... Eu trabalhei muito como passadeira Eu acho que eu também enjoei Então é... A única coisa, assim Que... Entre todas Eu não gosto mesmo Quando faço É por obrigação A número três Quando você vai ao mercado O que não pode deixar de comprar? Bom, gente É claro que os itens Básicos e necessários da casa Mas o que eu não posso deixar de comprar É bolacha Em alguns lugares se fala biscoito É... Tanto faz o recheado Ou o de maisena Por quê? Porque o meu neto Ama fazer sopinha de bolacha Né? Que é aquela bolacha Que você põe num potinho aí Coloca leite E vira uma sopinha Então... Todos nós aqui de casa Quando vamos ao supermercado A gente traz A bolacha E no caso Se não tiver o leite O leite Porque é essencial E a prioridade Sempre as crianças e as mulheres É assim a lei Mas no nosso caso A prioridade É a criança É... Número quatro Qual dia da semana Você prefere fazer faxina? Gente Quem me acompanha Já deve ter percebido Eu sou uma mulher Que não tem regras É... Eu sou meio maluquinha Eu não tenho dias e horários Exatos Pra fazer as coisas A não ser almoço e janta Que tem que ter horário Né, gente? Mas Eu posso fazer minha faxina À noite Eu posso fazer minha faxina Num domingo Que todo mundo tira pra descansar Eu não tenho dia e horário certo Me dê uns cinco minutos Lá vai a Lúcia E... Se eu ficar nervosa Com qualquer coisa Eu não sou uma pessoa Que xinga Que discute Que grita Eu apelo Para os afazeres domésticos É algo assim Que ali eu extrapolo Extravaso Eu não sei definir pra vocês O que é isso Coisa de Lúcia E cinco Você tem o hábito De lavar a louça Antes de dormir? Não Eu não tenho esse hábito Gente Eu até gostaria de adquirir Mas eu não tenho esse hábito É... Eu preparo o jantar Todo mundo janta Mas eu não lavo a louça À noite Hum... A sexta pergunta Qual a sua primeira tarefa do dia? Então A minha primeira tarefa do dia Quando eu levanto Por último Que eu e minha esposa Temos uma regra Quem levanta por último Arruma a cama Se eu levantar por último Então a minha primeira tarefa É arrumar a cama Agora se ele tá em casa Tal, né? Como todo mundo sabe Ele tá se recuperando aí Então ele dorme até mais tarde Aí a minha primeira tarefa do dia É fazer o café Enquanto eu estou fazendo o café Já lavo a louça Que eu não lavei à noite 1 a 7 Qual comida Gosta de preparar? Entre... Apesar que eu gosto de preparar Qualquer coisa Falou que é De cozinhar Eu gosto Mas o que eu mais gosto De fazer é bolo É porque a minha família Gosta muito de bolo E... Então eu acho legal Assim, eu fazer o bolo E eles comerem com prazer Com gosto E isso pra mim É muito legal Então eu gosto muito De fazer bolo Isso de anos, né? Uma música Que você sempre escuta Quando está Fazendo os seus afazeres Gente, eu não tenho hábito De ficar ouvindo música Sabe? Eu conheço as músicas Assim, não sei nem porquê Eu não tenho hábito Eu não ouço rádio Eu não fico ouvindo música Em momento nenhum Eu vejo na rua, por exemplo As pessoas estão com o foninho Ouvindo música Mas eu não As poucas vezes Que eu coloco o foninho Quando eu saio Eu estou ouvindo A bíblia online Eu não sou uma pessoa Assim, fanática Que vive só de religião Mas eu aproveito Tipo, ah, eu não li a bíblia em casa Faz dias que eu não leio Sei lá Então eu coloco o foninho Mas eu não tenho hábito De ficar ouvindo música E é interessante Porque eu amo dançar Não olha que coisa, né? Sem nexo, né? Coisas de luz A nove Quantas vezes você lava a louça No mesmo dia No mesmo dia Eu lavo a louça duas vezes Não mais que isso É uma coisa assim Não vou falar Que vocês querem fazer Que eu não gosto Mas na minha casa Em particular Não se suja muita lousa Se suja mais copos Mas eu não tenho esse hábito De ficar lavando a louça Toda hora E tal, né? Mas não deixo de fazer A dez E última Cite um produto de limpeza Que é seu aliado no dia a dia Eu tenho dois produtos Que eu gosto muito Um é o sifre cremoso Gente, sifre cremoso Muita gente Já comentou comigo Que achava que só serve pra cozinha Mas não Eu quando eu vejo um produto Que eu considero perfumado Eu considero que ele tem uma boa ação Aí eu uso em qualquer lugar Gente Como eu sempre falo Eu sou muito sem regra mesmo E o outro É essa folia de rádio Que eu gosto muito também Mas eu tenho assim Uma pressão de produtos Um dia eu uso Um dia, uma semana Um mês, sei lá Eu uso uma única coisa Aí depois eu lembro Que eu tenho um outro Enfim, né? Gente Amei responder Léo, muito obrigada Por me taguear Né? É Muita sorte Muito sucesso pra você Que Deus te abençoe muito Né? Que seu canal cresça cada vez mais Você está assim É A mim particularmente Não me surpreendendo Porque É Não esperava Nada menos que isso De você E eu sei Assim Que você Vai crescer ainda Muito mais Seus vídeos estão cada vez Melhores Melhores As suas edições Né? A alegria Que você passa Contagia Muita gente E eu quero aproveitar Pra te guiar Marília Françoso Nil Santos Marilisa Rodrigues Marilisa Rodrigues Escopião lá Tá bom? É isso Fui Esse Fui É isso Fui Juntos Fui Fui Tchau, tchau